Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal, mais um dia no Uruguai e no dia de hoje a gente vai fazer um vídeo super diferente para vocês e o Joãozinho separou para mim algumas perguntas para a gente tirar essa dúvida do pessoal são perguntas bem recorrentes, então a gente achou interessante trazer para vocês, já que a gente sabe que é a dúvida de muitas pessoas então ao meu lado aqui está o Joãozinho já com as perguntas e a gente vai responder para vocês a gente recebe muitas mensagens e nem sempre a gente consegue responder todo mundo então no vídeo de hoje a gente vai usar para responder várias perguntas bem relevantes ou não, você não sabe? ou não né, já dizia aqui o Joãozinho, não sei então já gostou da ideia, deixa aí o seu joinha aqui, ajuda bastante o canal e que esse vídeo chegue a mais pessoas talvez queira essa informação hein bora lá então para as perguntas Joãozinho, manda aí ah vamos nessa bom então vamos lá, tem uma que é espera daqui 7 meses estar na área, sou designer gráfico, não me formei mas tenho 14 anos na área alguma dica para conseguir emprego aí meus caros? a gente recebe muitas perguntas como essa né, na questão relacionada com o trabalho né já que a gente sabe que não é todo mundo que tem uma renda no Brasil já vem com bastante dinheiro então vamos lá, é bom a gente aclarar que a gente não sabe todas as áreas né como muitas pessoas aí no Brasil não conhecem todas as áreas, a gente aqui também não só que o que a gente recomenda para as pessoas que querem saber mais sobre a sua área vai lá, pesquisa no LinkedIn, pesquisa em sites como Busco Jobs, Compra o Trabalho, Gachito também vai lá no nosso vídeo, que a gente tem vídeo falando sobre trabalho e a gente dá uma ideia mais geral e também deixa lá os sites para vocês buscarem né, já que todo mundo que está aqui, tantos uruguais residentes procuram né, a questão de vaga de trabalho próxima Jãozinho aí é melhor que o Brasil ou não? aí que boa pergunta né, por quê? porque depende né, se a gente for falar, aí é melhor do que o Brasil, aí é melhor do que o Chile aí é melhor do que a Argentina, a gente recebe essas perguntas todos os dias mas é melhor para quê? O que você está buscando né? a gente que gosta do Uruguai, a gente está aqui pela qualidade de vida, a gente sabe que aqui os números relacionados à qualidade de vida são altos, segurança também, nível de educação é reconhecido como uma ótima qualidade né, então a gente busca algumas coisas que a gente pesquisou que a gente quer talvez, a pessoa que quer estudar, a pessoa que quer ter uma vida tranquila a gente lembra também que o Uruguai é parecido com o interior do Brasil então às vezes as pessoas estão buscando coisas que o país oferece depende do que você está procurando né Uruguai é um país bom para morar? é um país bom, é um país muito bom para morar oportunidades, como já falei, qualidade de vida é bem diferente, por mais a gente está próximo do Brasil eles têm uma cultura bem diferente, costumes diferentes então é você estar aberto a entrar nessa nova cultura e ver o que isso agrega para você então você tem que ter mais ou menos claro isso né, o que você está procurando próxima Joãozinho Quero... é... Quê? Quero ir, seria possível abrir... Quero... não sei nem como ler isso Seria possível abrir uma empresa aí? Eu acho que é essa a pergunta Eu acho que estava meio confuso assim na escrita, mas basicamente a pessoa quer saber se é possível abrir uma empresa aqui E se um estrangeiro pode? E a resposta é sim A gente não vai se aprofundar muito, mas sim, é possível que o estrangeiro abra Se você tem a documentação daqui, você pode abrir empresa E inclusive você tem alguns benefícios dependendo do nível da sua empresa, da categoria Já que aqui a gente sabe que tem empresas como no Brasil que é MEI Aqui você tem o ONU, tributo, onipersonal e por aí vai né, sociedade e tal É um pouco parecido com o Brasil Então existe essa possibilidade sim E por falar nisso, em breve aqui no canal Muita informação para vocês relacionada à abertura de empresa Já que a gente vai conversar em breve com um contador que é especialista em abertura de empresa E vai tirar todas as dúvidas Então aproveita aí, se você tem alguma dúvida Já deixa aqui nos comentários Que em breve a gente vai ter esse bate-papo super bacana e produtivo Próxima, Fê Existe uma possibilidade... Existe uma possibilidade, mesmo que mínima, remota De conhecer o Mujica, bater na porta dele, na cara e na coragem? Existe, existe Inclusive a gente quer fazer uma entrevista com ele É muito difícil né, porque ele é uma figura política Mas quem sabe um dia a gente consegue aqui no canal fazer uma entrevista com ele né Mas é claro que pode ser que você encontre ele na rua ou não Mas a gente lembra também que por ele ter sido presidente, senador Você indo lá na casa dele tem uma segurança especial A esposa dele também atual senadora aqui também no Uruguai né Então existe também esse cuidado né Ele ainda é uma figura política daqui E não é qualquer pessoa que vai lá, chega e vai entrando assim Como se fosse a casa do seu Zé Do seu Zé Mujica né Na verdade ele recebe as pessoas Ele recebe muitos jornalistas Então tem essa possibilidade Mas também não é assim É escarado não né Chegando lá, batendo na porta da chácara do seu Zé Que ele vai te receber Ah seu Pepe, tudo bom? É Olha a merda Já acabou? Se eu for comprar uma casa aí, como funciona? Aí que tá, a gente sempre fala que Coisas como imóveis aqui A gente tem o preço em dólar né Vale lembrar E a gente sabe também que não é tão barato Para você ter uma casa aqui né Geralmente em cidades de Montevideo, Ponta Leste Tem um custo de vida mais caro Valores altos né Tanto aluguel quanto compra Interior mais barato Mas como que eu faço? Basicamente que nem no Brasil Você tem que consultar né Ver se esse imóvel está apto né Se ele não tá embargado Se tem alguma dívida Você tem que fazer aquela pesquisa histórica do imóvel Tá tudo tranquilo Você faz a compra Basicamente como é no Brasil E quem faz essa pesquisa Seria o escrivão né Antes de você fazer esse fechamento de compra Você contrata o escrivão Ao qual vai pesquisar toda essa história E claro que o escrivão que você tá contratando Ele vai te alertar de uma coisa que às vezes acontece né Geralmente no litoral Tem pessoas que possuem o direito de possessão Daquele terreno E não propriamente é o dono né Digamos que não teria dono Eu faço uso desse terreno E eu posso ter o direito de possessão desse terreno E o que geralmente as pessoas fazem Vender esse direito de possessão Aí o escrivão vai te informar certo Qual que é o tipo de venda O que você realmente está comprando E claro só pra lembrar Que o direito de possessão Nada mais é do que o uso capião Que a gente conhece aí no Brasil né Que determinado tempo de uso daquele terreno Você pode né Solicitar o direito de possessão desse terreno E ir pagando os impostos correspondentes Por determinado tempo Até que você seja dono E o que acontece é que muita gente Pode ser que venda né Essa possessão sem ter totais direitos E claro Às vezes é uma transação perigosa né Um tipo de compra e venda Dessa maneira E beleza Pagou lá a casa Dólar na mão do vendedor Dólar na mão do comprador Beleza Mudou pro Uruguai Tá aí casa nova Próxima fio Próxima E esse curso de espanhol é bom mesmo? Pra quem não sabe Na descrição do vídeo A gente vai deixar aí pra você O link né Já Que o nosso amigo Tá perguntando aí Do nosso curso de espanhol O curso que a gente recomenda Aqui no canal Realmente É a gente indica Porque é um curso Que você vai ter uma plataforma Lá 24 horas Você também vai ter O certificado No final do curso E claro Que às vezes Mais vale a prática né Então vale Você ter uma plataforma Pra você praticar Pra você estudar E o diploma ali Às vezes só pra você guardar De recordação Falar ó Foi uma parte que eu Pratiquei espanhol Adicionar no currículo Tô levando esse espanhol Pro Uruguai Pra Argentina Pra onde que eu for Tá num precinho Super bacana Então vai lá Se você quer realmente Começar no espanhol Vai lá aproveitar E claro Já me lembrava O Joãozinho aqui Que a gente tem Os vídeos De dicas do espanhol Uruguacho Então a gente vai deixar O link aí pra vocês Pra que se você não viu Você vá lá E veja O que que é o espanhol Uruguacho Essa é importante hein Quanto custa um papel higiênico De 16 rolos aí Qualidade relativamente boa Olha o que a gente recebe De pergunta hein Mas vamos lá Vamos mostrar É preço né Geralmente O pessoal quer saber Sobre os preços Antes de responder Joãozinho O preço do papel higiênico Vocês vão ter que me ouvir agora Se você gosta Se você quer saber O preço do Uruguai Não deixa de ir lá No nosso Instagram Que a gente tem Conteúdo exclusivo E a gente mostra Preço de coisas também Vai lá no nosso Instagram E não perde o conteúdo Que a gente faz lá também Qual que é o preço Joãozinho Mostra pra mim Que inclusive Conci... Coincidência... Como que se diria isso? Coincidência... Coincidentemente 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 Por coincidência A gente tem um folhetinho aqui Com o valor Do papel higiênico Que a gente vai mostrar Aí pra vocês Opa Como chegou aqui A gente tem duas opções aqui Residência 210 pesos E União 165 Os dois São de 12 rolos E a gente não tem o valor de 16 Mas vai com 12 mesmo Que serve Já tá respondendo Pergunta Custo do papel higiênico Então Com 12 serve Vamos lá 210 Que é o Acho que até o melhorzinho João É o melhorzinho Folha dupla 210 210 pesos Uruguaios Na conversão atual Pelo nosso amigo Google Seria em torno de 27 reais Joãozinho 27 reais O folha dupla E o outro 165 Quanto seria Joãozinho Faz a conversão 21 reais 21,9 reais Então arredondando Aí o mais barato 165 pesos Seria aí 22 reais É isso Então Vou mostrar aqui Pra vocês Tá respondido Já pode vir Por Uruguai Aí tranquilo Vital importância Programa com informação Aqui tem informação Essa é do vídeo Do aluguel Sobre os trâmites Do aluguel E tudo É possível alugar Uma casa Sem essas burocracias Essa pergunta A gente recebeu Lá no vídeo Que a gente fez Sobre aluguel Como você faz Pra alugar Um imóvel Aqui em Montevideo Aqui no Uruguai Inclusive a gente Vai deixar aí Pra vocês O link Se você não viu Pra que você Vá lá e assista A gente Geralmente recebe Essa pergunta Porque moradia Também é uma coisa Que a gente Tem prioridade Quando tá chegando No Uruguai Então a gente Vai procurar Um quarto Vai procurar Um apartamento Uma casa E sempre a gente Se encontra Com essa burocracia Joãozinho Essa burocracia Que é As garantias A gente sabe Que é um processo Que geralmente Os donos Solicitam Você consegue Ou não consegue Alugar sem garantia Sem toda essa burocracia Sim É possível Mas como a gente Sempre diz Não é o caso Mais comum Os casos Mais comuns São os donos Solicitarem as garantias Eles terem Ali um respaldo Caso a pessoa Do nada Desapareça Caso a pessoa Decida Não pagar o aluguel O contrato O contrato Faz com que Ela possa Morar ali Então Os donos Geralmente Querem esse respaldo Mas lógico Que geralmente Tem sim Algumas pessoas Que são mais flexíveis E também Decidem Não solicitar Garantia Então Existem sim Existe Essa possibilidade Mas Não é fácil E claro Que uma forma De você fugir Um pouco Da garantia No começo É você alugar Um quarto Você alugar Talvez Um apartamento Que alguém Já esteja alugando E dividir Esse apartamento Acontece muito Em grupos Então Às vezes Você Dessa forma Consegue Sair um pouco Dessa burocracia Do que é O aluguel De um apartamento Uma casa Só pra você Oi Como faço Pra sacar dinheiro No Uruguai Tendo uma conta brasileira É possível? É possível sim Você sacar O seu dinheiro Aqui Tendo ele Numa conta brasileira A gente sempre Lembra de Você Ter que avisar O seu banco Você tem que ir lá Informar pro banco Que você vai fazer Essa viagem Ver com eles Se o seu cartão É permitido Realizar o saque No exterior E depois Se eles ativarem Essa opção E o cartão Deixar com que você Saque esse dinheiro Aqui Você pode retirar O seu dinheiro Aqui Sem nenhum problema Já que os Caixas eletrônicos Banhead Que a gente conhece Por aqui É mais ou menos O que são os caixas 24 horas No Brasil Mas Claro que a gente Precisa lembrar Que também Nem sempre É a melhor opção Então as pessoas Às vezes Tem que ver Ser a melhor opção Para ela Porque a gente Tem aí Algumas taxas Taxas como IEF O banco Seu banco Faz a taxa De conversão A que ele Geralmente Trabalha E também Depois você Paga Uma taxa Do caixa Eletrônico Aqui em Montevideo Ou no Uruguai Que você esteja Sacando E esse valor Dessa taxa É mais ou menos 160 pesos Se você for Aí fazer uma conversão Para real Você estaria pagando Mais ou menos Uns 20 22 reais De taxa Para o caixa eletrônico Fora o IEF E fora também O tipo de conversão Que o seu banco Faça Então Precisa ver aí também Se é a melhor opção Você sacar o dinheiro Aqui Essa última pergunta É do Vídeo mais visto Do canal Que eu Como chama? 5 coisas que eu odeio No Uruguai É isso aí E o Leandro 1983 pergunta E em 2022 O que melhorou aí? Pois é galera A gente recebeu Essa pergunta Num dos vídeos Mais acessados Aqui do canal Que é Os 5 coisas que eu odeio No Uruguai Coisas aí que Eu trouxe Uma forma de Digamos Uma crítica construtiva Nem todas as pessoas Entenderam Nem todas as pessoas Tomaram Da mesma forma Mas é um vídeo Que a gente Passou coisas Que acontecem No dia a dia Aqui a gente Mostrou coisas Falou sobre isso Coisas que realmente Agora uma delas Mudou Que é a portabilidade Antigamente a gente Não podia Como no Brasil A gente conhece A portabilidade Mudar de uma operadora Para outra Tendo o mesmo número Antes isso Não era possível Aqui no Uruguai E há pouco tempo Foi aprovada uma lei E hoje já é possível A gente já vê isso Na prática As pessoas mudando Os telefones Para outras operadoras E mantendo O seu mesmo número Então Isso foi uma das coisas Que melhorou E se você não sabe O que eu estou falando Seria O vídeo Que a gente fez Há muito tempo Mas eu vou deixar Ele aqui Para vocês Inclusive Eu até tenho Uma vergonha Alheia Pela Calidade do vídeo Pela A forma Que foi gravado Mas o Joãozinho Está pedindo Para a gente Deixar Para vocês Eu vou deixar E vamos fazer A parte 2 E claro Que vale Uma parte 2 Para esse vídeo De coisas Que a gente Acredita Que talvez Pudesse melhorar Aqui no Uruguai Olha só Quem recebe Ô Joãozinho Responde Ou não responde Essa pergunta Não Alguém sabe Informar A tabela Do preço De put*** No Uruguai Tipo Preço De b**** Enfim Grato Então é o seguinte Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Essas perguntas Que a gente Pegou Para algumas Bem informativas Outras Um pouco mais A gente aproveitou Para brincar E mostrar para vocês Que a gente recebe Muita Mas muita Coisa mesmo E é isso Deixa aí o joinha Para ajudar o canal Talvez Esse vídeo Chegar a mais Pessoas Que Precise Da informação Boa E também Um pouquinho De humor E é isso Joãozinho Aqui mais uma vez Ajudando A que esse vídeo Chegue Uma boa qualidade Um bom conteúdo Um bom conteúdo Para vocês Compartilhe o vídeo Também Para ajudar Se não está inscrito No canal E chegou Aqui agora Caiu de paraquedas Se inscreve Já que a gente Está trazendo Muito conteúdo Para vocês Daqui do Uruguai Beleza Beleza Então a gente Se vê na próxima Falou Que acabou Tchau 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 Tchau